Neste ano, o ProUni oferece bolsas para mais de 13 mil cursos em mais de mil instituições e o MEC já publicou a relação de aprovados da segunda chamada do programa. Quem tem os detalhes agora é a Carol Beguelini. O Ministério da Educação publicou ontem a relação de candidatos aprovados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni de 2021. O prazo para que os selecionados comprovem as informações que foram prestadas na inscrição encerrará no dia 24 de fevereiro. A lista com o nome dos selecionados pode ser acessada por meio do site do ProUni. Neste ano, o programa oferece bolsas para mais de 13 mil cursos em mais de mil instituições de ensino localizadas em todos os estados. Agora vamos aos critérios. Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos. É necessário também que o interessado tenha cursado o ensino médio completo. Professores da rede pública de ensino também podem disputar uma bolsa e, nesse caso, não se aplica ao limite de renda exigido dos demais candidatos. É preciso ainda que o candidato tenha feito a edição mais recente do Enem e tenha alcançado no mínimo 450 pontos de média das notas e não tenha zerado a redação.